Muita chuva para Santo André e Ituano no Bruno José Daniel. Veja aí, chuvarada atrapalhando o início da partida, chuva de granizo. O jogo começou com 15 minutos de atraso. Olha a oportunidade que o Urso, Júnior Urso, perdeu. E o Anderson Salles faz o primeiro. 1 a 0 para o Ituano. E o Edilson empatou para o Santo André, aproveitando o rebote do goleiro.